Fala, galera! Tudo bem com vocês? Espero que sim, viu? Então, vamos lá. A gente vai dando continuidade às nossas aulas, certo? O conteúdo de hoje, eu tenho certeza que muita gente lembra do que a gente vai falar, certo? Então, me faça logo a gentileza de pegar suas anotações, o seu livro, tá bom? E vamos dando continuidade e você vai acompanhando daí, tá bom? Então, já fique sabendo, né, como está aí para vocês, que o conteúdo de hoje vai ser a respeito do realismo. Então, vamos lá. Seguindo sempre a nossa linha cronológica, você começou o ano estudando, relembrando, reavivando sobre o romantismo, tudo bem? Então, a partir do momento que eu relembro que o romantismo, ele teve três gerações, sendo ela a primeira conhecida como geração indianista, a segunda como geração baironiana, mal do século, e a terceira sendo ela a geração condoreira, certo? E a gente conheceu essa geração condoreira aqui também com outro nome, chamada de pré-realista. Então, a partir desse momento aqui, eu tenho certeza que você lembra que esses escritores, autores, eles estenderam um tapete vermelho para que seja dada a boa-vinda, né, as boas-vindas para o realismo. Então, a gente precisa voltar também para relembrá-los, tudo bem? Então, vamos lá. O que foi o realismo? O que você lembra? Vamos começar a pensar um pouquinho exatamente sobre isso aqui, ó. Realismo, coloquei logo uma frase de impacto para você tentar interpretá-la, tudo bem? E ele diz o seguinte assim, Realismo, uma literatura para o mundo capitalista. Aham, muito bem, hein? Tenta lembrar que a gente está falando da segunda metade do século XIX. Então, como eu sempre te pergunto em sala, o que que rolou, o que que estava rolando na segunda metade do século XIX? Exatamente, a gente está falando de um momento de revolução industrial. A partir desse momento, de lembrarmos que a gente está falando da revolução industrial como um todo, pensa um pouquinho sobre como é que a gente está falando dessa divisão das sociedades, das camadas sociais. A gente está falando, por exemplo, da distinção entre burguesia e proletário. A gente está falando sobre um trabalho que era sub-humano, acima de tudo, horas e horas e horas e horas trabalhadas. E a gente está falando de uma galera que recebia míseros centavos. Então, a gente está vivendo um momento em que ocorreu um desenvolvimento absurdo da miséria. Então, as pessoas, elas não lutavam nem pela sobrevivência, né? Mas, acima de tudo, pelo ato de conseguir colocar uma comida em casa para os seus filhos, por exemplo. Então, é algo que é sub-humano, tudo bem? A gente não está falando sobre a questão de viver melhor numa capital. A gente está falando sobre a questão de uma sobrevivência, de uma luta diária, certo? E, acima de tudo, a gente está falando sobre uma outra galera que está enriquecendo, ganhando uma grana absurda. Por quê? Por conta do trabalho escravo que está rolando ali, certo? De uma mão de obra que era dada por 12 horas trabalhadas ou mais e que, acima de tudo, não se ganhava quase nada, tudo bem? Então, olha lá, uma literatura para o mundo capitalista. Eu coloquei para você, né? Essas duas imagens que eu gosto pra caramba, certo? Tenho certeza que vocês lembram aí, né? Tempos modernos. E, ao lado ali, uma imagem bem interessante sobre como é essa relação dos próprios, das próprias fotografias da época, certo? E aí, eu coloquei para você lá o contexto histórico. Você tinha, primeiro, citado já, a Revolução Industrial. Segundo, a multiplicação das máquinas. Então, começa a analisar a questão da própria mão de obra humana, certo? Sendo trocada pelas próprias máquinas. Você tem a distinção entre a burguesia e o proletário. Você tem o desenvolvimento, né? Um desenvolvimento absurdo. E a miséria, que também foi desenvolvendo de uma forma absurda, certa? E a gente vai passando. E o mundo cada vez menor. O mundo cada vez menor por conta do quê? O progresso em si. Então, acima de tudo, analisa essas imagens. Todas essas imagens que eu venho passando pra você aqui, tem todo o sentido do mundo quando a gente for analisar os pintores da época. Tudo bem? Por quê? Porque quando a gente analisa os pintores, as imagens como um todo, elas possuem uma função. Elas têm determinados significados. Olha esse próximo. A sociedade, no centro da obra literária, cara, a gente tá estudando realismo. O que significa a palavra realismo? É o ato de você trabalhar com o real. Então, a partir de agora, a sociedade, ela precisa ser analisada de forma nua e crua. Os defeitos, os problemas, eles são analisados. Então, você vai colocar o dedo na ferida social. É esse o momento. Então, acima de tudo, olha lá. O novo parâmetro de interpretação da realidade. O que me interessa são os problemas sociais. Acima de tudo, eu não quero mais que a gente trabalhe com as máscaras das pessoas. Máscaras, digo isso mesmo no sentido figurativo, lógico. Eu quero trabalhar com a realidade, com os problemas. É isso que vai nos interessar nesse momento do realismo, certo? Então, vamos lá. O projeto literário do realismo, qual era o desejo? O que eles almejavam? O desejo do pintor era o quê? Era a anatomia do caráter humano. Cara, isso é muito forte. A anatomia do caráter humano, que se explica pela necessidade de compreender a origem de práticas e comportamentos sociais negativos. Então, eu vou estudar toda essa questão de uma anatomia, certo? A anatomia do caráter humano, o que você mostra, por que você mostra isso, por que você é assim, entendeu? Então, a partir desse momento, não me interessa mais as suas mentiras, e sim o quê? A veracidade das coisas, mesmo que seja algo, acima de tudo, negativo. Mas o porquê de ser negativo, o estudo vai dizer. Vamos lá. Realismo no Brasil. No Brasil, esse contexto, ele se inicia em 1881, com Machadão. Olha lá que top! Machado de Assis, importantíssimo pra gente. Teremos uma aula específica do cara, viu? Que publica, então, Memórias Póstumas de Brás Cubas, também já comentamos em sala. Primeiro romance realista do Brasil. Só que você vai ver na aula do Machado de Assis, que ele não foi somente participante do realismo, tudo bem? Ele iniciou no período anterior, viu? Fica a dica pra você dar uma pesquisada antes. Então, vamos lá. Durante o período de passagem do romantismo para o realismo, o Brasil, ele sofreu inúmeras mudanças na história econômica, política e social. Então, toda essa mudança, certo? Então, literalmente gerou progresso, gerou, acima de tudo, problemas, certo? E eu coloquei pra você lá um Brasil em crise. Você tem o fim do tráfico negreiro, 1850, ameaça Dom Pedro II com o início das propagandas republicanas, né? Você tem a sociedade que precisava de novos intérpretes pra realidade, pra essa nova realidade. Acima de tudo, começa a pensar que o homem, ele busca, nesse momento, o que é verídico, o que é fato, certo? Então, ele cansou de um mundo que foi pintado e, acima de tudo, figurativo. Ele quer trabalhar com o denotativo. Olha lá. O realismo encontra no Brasil uma realidade propícia pra ascensão da literatura, já que escritores como Castro Alves, José de Alencar, já haviam preparado o terreno. Então, cara, quando a gente fala sobre esses escritores, eles produziram muito dentro do mundo condoreiro, certo? Dessa terceira geração que é pré-realista, estendendo, então, essa chamada pra galera do realismo. Eles já podiam entrar porque todo plano já tava perfeito pra eles, certo? E aí eu coloquei pra você telas, imagens, que indicam, que vivificam o que que foi o realismo, certo? O que que os pintores adoravam trabalhar. Cara, olha lá, olha essa primeira imagem, a gente tá falando do trabalho, da mão de obra, certo? Olha ao lado, o que que a gente tá analisando? A gente tá analisando uma mulher sendo uma figura submissa ao homem, certo? Tentando agradá-lo, tentando fazer a sua função social, ok? Olha o próximo. A gente tá ali, é uma reunião, certo? Você tem uma missa, tudo bem? Então, assim, olha essa questão dessa sociedade burguesa, tudo bem? Olha embaixo lá a questão do próprio trabalho, como eu já mostrei pra você. Olha aqui ao lado, você tem outra imagem, olha a postura do homem, analisa a tela como um todo, analisa essas personagens que estão demonstrando cada característica, certo? Do que é o ser social da época, tudo bem? Ao lado lá, você tem uma figura de duas mulheres. Embaixo, você tem ali, Caravaggio, ok? O realismo no Brasil pode ser dividido entre as produções em prosa, poesia, nas quais destacam autores. Eu coloquei pra você, então, autores que foram destacados nesse momento. Você teve a Luísa de Azevedo, a Raul Pompeia, Machado de Assis, e a gente vai fazendo uma análise, ao decorrer das nossas aulas, de cada um, tudo bem? Olha lá, o realismo em Portugal. Você tem a questão Coimbra, Cassino Lisboense, Geração de 70, 1865, início do realismo em Portugal, e aí eu coloquei pra você os principais nomes, né? Você teve, então, o Eça de Queiroz, produzindo lá, né? Primo Basílio, Antero de Quintal. Então, eu tô citando pra você, literalmente, as pessoas específicas de cada época, tudo bem? E eu quero te mostrar, deixa eu voltar um pouquinho pra você, que a partir do momento que a gente trabalha artistas específicos, a gente vai trabalhar, de um modo geral, com essas características que são primordiais. Qual é a função, então, do realismo? Eu tenho certeza que você tá esperando eu citar sobre o naturalismo. Naturalismo vai vir em uma outra aula, certo? Em sequência. Mas eu tenho certeza que você lembra que o realismo, ele funcionou pra trabalhar uma análise social. Eu quero trabalhar com o quê? Com a visão do que é o determinismo. Que o ser humano, ele é ruim, ele mata, ele trai, e ele tem o porquê, ele tem os seus motivos. Então, coloca na sua cabeça que uma característica do realismo é trabalhar com a verdade nua e crua. Doa quem doer, não interessa. E esses caras vão mostrar isso pra gente muito bem, certo? Então, meus amores, é isso. Eu vou ficando por aqui. Na nossa próxima aula, a gente vai dar continuidade ao nosso trabalho, tudo bem? Grande beijo. Qualquer dúvida, coloca aí pra mim embaixo, certo? E a gente vai trabalhando e tirando todas essas dúvidas. Até a próxima aula.